Alegrias, diz o dito popular que Deus quando dá a farinha, o diabo vem e rasga o saco. Na verdade o que quer dizer é que quando você não faz bom uso da farinha que você recebe de Deus, o diabo faz o trabalho, esvazia o saco e te deixa na miséria. Te deixa apagando mico, te deixa em maus lençóis. É o que acontece com esses dois pilantras, Valdemiro Santiago e Jair Bolsonaro, tiveram a graça, um de ser eleito presidente da república, de conduzir os destinos na nação e o outro de ter milhões de fiéis em todo o Brasil e no mundo, mas abusaram do dom e da graça divina que lhes foi concedido. Bolsonaro meteu a mão em joias que pertencem à república, ladrãozinho barato, embora os valores sejam altíssimos, mas roubou, meteu a mão grande, ele não é o chefe da quadrilha, é o próprio quadrilheiro. Andou gastando dinheiro em corporativo, em motociatas, jet ski e tudo mais. Aí vem a desgraça, inquérito sobre inquérito, perda de credibilidade, vai pra rua da miséria, vai pra rua da amargura e em breve será lembrado apenas como Fernando Collor é lembrado. Valdomírio Santiago é aquele pastor que vendia feijões mágicos a cem reais e até a mil reais, que vendia lenço com suor santo dele pros fiéis, pilantragem pura. Agora a igreja de Valdomírio Santiago está encalacrada, foi pedido a falência, penhora de bens e a justiça deu ordem de arrombar o templo pra penhorar bens. Onde uma igreja foi arrombada pela justiça? Uma igreja de pilantras, ou não. A pilantragem leva a isso, é exatamente isso que essas pessoas estão pagando. Como é que um sujeito vira pastor, tem a palavra de Deus e vale dizer, ele é dissidente da igreja universal. Saiu lá da universal, abriu a igreja dele, igreja mundial do poder de Deus e faz e acontece vestido de cowboy. Essa foto do card, dos dois de chapéu de cowboy, são os cowboys do barulho ou do baralho. Mas é verdade, os dois rindo, os dois foram pro pinico, os dois foram pra vala comum, pra fossa, pro esgoto de onde nunca deveriam ter saído. Um com a igreja arrombada, o templo arrombado, tendo que se explicar, a filha passando a perna levou 800 milhões dele, sendo penhorado, desesperado, sem saber o que fazer. Porque é pilantragem. O outro eleito presidente da república, poderia ter feito um governo maravilhoso, teve o apoio da maioria da população brasileira, só fez pilantragem. E nessa história de pilantragem, dançaram. Estão dançados e vão dançar mais. E muita gente mais vai dançar. Não podemos esquecer, vai do Eleninho até o Carluxo. Todos vão dançar sim. Não tem lugar pra pilantragem. Já foi a época, foi muito antes, quando não tinha web, quando não se sabia as maracutaias. Não dá pra esconder. Tá aí o Lira com o assessor dele, com milhões dentro do cofre. É pilantragem em cima de pilantragem. Quem sobreviver, verá. Um grande abraço pra vocês todos. Ninguém solta a mão de ninguém. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.